Bom, eu vou levantar aqui mais uma, que é o seguinte, foi feita uma pesquisa e essa pesquisa apontou que a indústria dos games aumentou seu faturamento consideravelmente nos últimos dois anos, mesmo com ameaça de recessão e o andamento da economia esquisito por causa da pandemia, aumentou tudo isso por causa dos programas de inscrição. Olha aqui, análise de mercado feita pela DFC aponta que software nos consoles e PC atinge 72 bilhões de dólares, 5% a mais do que o ano anterior, que também já foi o recorde. Aí um dos principais motores de crescimento não são os novos lançamentos, mas o aumento da utilização dos serviços de inscrição da Microsoft, Sony, Nintendo e outros. Espera-se que o negócio dos jogos para consoles receba um terço da receita de software, serviço da Microsoft, Sony e Nintendo pelos seus serviços de inscrição. Ou seja, 30% do faturamento dessas empresas vai ser por esses sistemas de inscrição. Mesmo com o aumento dos preços e a possibilidade de recessão, a indústria dos videogames deve continuar a crescer. Então assim, a PlayStation Plus, a Xbox Live Gold e a Nintendo Online são péssimos serviços. Os três são. A gente não está falando do Game Pass, nem falando desse novo PlayStation Plus. Esses serviços simplesmente existem porque a galera quer jogar online. E eles cobram para jogar online. Então assim, eles deram um jeito de farmar muito e agora não tem mais volta. Olha o dinheiro que eles estão ganhando com isso, né? Nesse negócio. Só o Stink não farma nisso, né? Só o Stink não farma nisso. Eles não cobram de outras coisas. É, sim. Eles farmam de outras maneiras. De outras maneiras, é. Mas é, agora assim, a gente está vendo um... Uma guinada. Uma guinada. Um movimento muito grande para esse serviço de inscrição. E aí aquela parada. A Microsoft fez a Xbox Live Gold há muito tempo. Que sim, na época entregou um serviço online muito superior aos seus concorrentes, né? Só que cobrava por isso. Aí a Sony começou a cobrar por isso também. E aí a Nintendo recentemente fez isso também. E isso tornou um padrão. E todo mundo paga para jogar online menos no PC. E aí a Microsoft olhou para isso e o todo mundo está fazendo agora. Está na hora da gente fazer outra coisa. E aí eles criaram a Xbox Game Pass. E agora o PC está copiando. E a Live Gold vem no Game Pass, né? Não, você tem que comprar. Ultimate Game Pass. Mas o Ultimate vem com a Live. Ultimate vem, mas você paga combado. Se você, ah, eu assino o Game Pass e eu ganho a Live Gold, não. Não. Tanto que o que se pede, a galera, a comunidade, pede que a Live Gold seja extinta e fique só com o Game Pass, que é o que todo mundo usa, né? Faz sentido. Seja absorvido no Game Pass e eles nem precisam mais continuar com a Live Gold. E a PlayStation Plus? É tudo a mesma coisa? Não. A PlayStation Plus tem três níveis. É, três níveis. A PlayStation Plus básica, aí é só jogar online aqueles dois jogos por mês. Aí a PlayStation Plus é... Premium? Não. Tem a Extra. Extra, que é a que vem os jogos. E tem a Deluxe lá, sei lá. Que é no Brasil, né? Que é no Brasil, que não tem streaming. E aí vai aumentando, entendeu? Mas se você... Mas aí, nesse caso, você não tem como assinar a PlayStation Plus o nível maior sem ter os outros dois, entendeu? De uma evolução. Então, você assinar, você tem todos. Mas o preço é basicamente a mesma coisa, né? É, você assina pela anuidade e vale a pena, porque se você fragmentar por mês, sai um preço bem... Sim, a anuidade é o que mais vale a pena. É o que mais vale a pena. Você joga direto, acaba valendo a pena você fazer o anual do que fazer esse negócio. E aí, a gente está vendo essas movimentações. A Nintendo... Cara, a Nintendo é a que mais fácil podia fazer. Tipo assim, era só ela botar os jogos antigos dela lá. Já pensou, cara? Era só meter os jogos antigos todos. O Pokémon ali, né? Não! E detalhe, eu lembro que quando a Nintendo lançou, e tem o seu valor, claro, colocaram também o Save em Nuvem. Para mim, é muito útil isso, Save em Nuvem. Não, cara, mas Save em Nuvem, você não devia comprar por isso, sabe? Isso aí é útil, mas é de graça, cara. Mas é, exatamente, é algo que assim... Não, as pessoas viveram, eu acho que são dois anos sem isso no Switch. Sim. Foram dois anos que você podia perder o seu Save. É. Que hoje em dia é impensável. É impensável, cara. E assim, se assina, ele vai automático tudo. Mas realmente, essa tendência de serviço, como mostra essa pesquisa, a gente vive numa tendência no momento. Olha para o próprio movimento que a Sony fez com o PlayStation, certo? Claro que isso foi uma resposta ao mercado, foi uma resposta ao Game Pass, à concorrência, foi uma resposta a uma tendência, né? Isso só vai aumentar. É, e isso, o que acontece? Isso foi interessante, porque, o quanto ao tempo foi passando, a Xbox Live Gold, PlayStation Play e tal, o nível de exigência começou a aumentar demais, porque eles começaram a cobrar para o jogo online, então o povo estava cobrando em cima deles também. E aí, o Xbox nem pesa. E aí, assim, cada vez mais o nível de exigência vai subindo, porque você precisa manter essas pessoas em serviço de assinatura. Porque no Game Pass, nesse negócio do PlayStation, você precisa manter de alguma maneira, porque você já acaba obrigando o cara que joga online ter que ter o serviço, porque senão ele não joga online, né? Agora, os outros serviços que tem jogo e tal, é tipo Netflix, né? O cara só vai manter se tiver alguma coisa interessante para assistir. Então, a gente tem números de pessoas assinantes do Game Pass. Do Game Pass, a última vez que divulgaram, ele estava em torno de 20 milhões, Gui. Ah, bastante. 20 milhões, é bastante. É, eu ia falar, comparado com a Netflix, né? Que é o quê? Nossa, o Netflix está... 200 milhões, eu acho assim. E tivemos recentemente, inclusive, uma queda. A queda, é. A primeira queda da história deles. Por causa de preço, que eles estão aumentando. E não só isso, né? Várias coisas. Inclusive, hoje tem uma legalzinha para lançar aqui também, que é o lançamento da segunda parte da temporada... Do Stranger Things, né? Do Stranger Things, né? Eu não vi ainda, cara. Vocês não viram ainda, né? Eu não vi ainda. Você viu? Eu não vi ainda. Eu não vi ainda. Não, é que lançou hoje, né? É, eu sou hoje de madrugada, né? Hoje. Hoje está disponível. E você tem quatro horas de conteúdo em dois episódios. E acabou? São só esses dois episódios? São só dois. Só que um tem uma hora e meia, o outro tem duas horas e meia, velho. É, porque um tem uma hora e meia, o outro tem duas horas e meia. Dá quatro horas de conteúdo. Em dois episódios, cara. São dois filmes. Quase. Eu assisti o The Boys. Quase não. Eu estava vendo o Only Mudders in Build, então... Muito bom. É muito divertido. Neurogasm. Você sabe que tem um podcast de verdade deles. Ah, tem? Tem. Que legal. Mas são os três que fazem? Sim. Caraca, que legal. Existe no Spotify. Não, Only Mudders in the Build. Vocês já viram essa série, Mica? É uma série com... O The Boys ou o podcast? Não, Only Mudders in the Build. Ah, Only Mudders in the Build. Eu não vi. Como chama? É a Selena Gomez. Selena Gomez, Steve Martin e o Martin Short. E eles... O Steve Martin é genial. Eles são do mesmo prédio. E aí acontece um negócio no prédio. E eles todos gostam de podcast de true crime. Aí eles falam, vamos fazer o nosso podcast de true crime e descobrir esse assassinato que rolou aqui no prédio. E eles começam a fazer o podcast e... A galera fala mó bem. A galera adora. Não, muito bom. Muito, muito bom. O Steve Martin, ele foi meio que uma revitalização pra ele, né? Foi. Ele que criou a série. É, então. E ele tava... Porque assim, ele é um cara muito dos anos 90, né? Pois é. Ele tá com 78 anos, cara. Pai da noiva. É, não muito. Os filmes de comédia... É, comédia americaninha. Bem, né? Ele fez muito desses filmes, assim. E ele sumiu e agora voltou, né? Pois é. Ó, e a Celia Gomes também, né? Tá sumida há um tempão. É. É, bem ligado. E é muito bom ver ela um papel como esse. Ela mandou muito bem. Sim, mandou. É, é. É... O André Felipe mandou dois euros e falou... Davi, qual a sua opinião sobre o Cordsombs? É. Cordsombs é legal, né? Não tem muito o que falar sobre o Cordsombs. Ou, quando lançou o Cordsombs, pra mim foi muito foda. Foi, claro. Foi um negócio... Não, cara, tem uma vez... Eu acho que foi o Black Ops 4. Foi o Black Ops 4 que a gente tentou fazer o easter egg, sabe qual é? Cara, é uma agulha impossível, sabe qual é? De ficar... É muito legal. Nossa, é maneiro, mas é complexo pra caramba. Sim, tô ligado. O Thiago Tec mandou cinco reais e falou... Empresa safada é a Square, concordo. Já falei que a Square é EA e japonesa, né? É. Square é EA e japão. Aquela farmadinha. Todos os Kingdom Hearts sem TBR até agora e o novo Star Ocean também. Só traduzem Final Fantasy. E bem é contra gosto. Nossa, é verdade. Kingdom Hearts, hein? Não tem, cara. E não dá pra selecionar a legenda e o áudio separado, né? As línguas separadas. Ah, não sei. Mas não tem em português, então... Cara, e é um jogo denso em texto. Não, mas você não pode jogar em japonês com legenda em inglês. Entendeu? Ah, tá, tá. Eu acho engraçado que assim, o... Sempre quando esse japonês acontece o texto, por que não tem legenda em português? Ah, porque não vende lá. É claro que não vende. Não tem a porra da legenda em português, o cara. Sim. Exatamente, exatamente. Não, isso faz diferença. Aí você falar que você vai fazer o filme Parasita e não vai ter legenda em português. Pois é, ninguém vai ver lá. Como assim? É tipo, você que tá indo no Japão, chega um livro em russo aí. Aí você pergunta, por que não traduziu não? Porque não vende aí no Japão. E a gente até falou disso ontem, né, Gui, com o pessoal do Fobia. É. Né, tipo... Pô, cara, vamos... Hoje a gente estranha quando não tem. E antes era normal. 11 línguas, eu acho, que eles falaram no Fobia. Cara, eu joguei o Cult of the Lamb, eu joguei a demo. Sim, sim. Cara, a demo do Cult of the Lamb já tá em português, porra. Sim. Sabe? Então, se o estúdio como Fobia faz, por que que... Estúdio brasileiro com três funcionários. Os caras fazem, a Nintendo não faz, os caras não fazem. Cara, pra mim esse parâmetro é infalível. Se o fulano faz, por que que o Beltrano não faz? É, claro. Porque aí começa a culpar. É o mercado, é aquilo, é isso, é aquele outro. Começa a apontar o dedo pra outros, mas, cara, ele fez. O concorrente ali fez. Exatamente. O Indicator só mandou 5x e falou, salve Flow Games, qual a opinião de vocês sobre Starfield? Jogo todo... Acho que ele falou, jogo todo game da Bethesda e pra mim é um Fallout 4 com skin espacial e animações recicladas. Sim, exatamente isso. A gente até comentou, né, Demi? Mas você chegou a rever o trailer? Pra ver se você formava uma opinião mais... O que você achou agora? Eu gostei menos ainda. Eu gostei menos ainda. Me cansou só de ver, cara. Cara, eu vou falar, eu acho que, assim, é um jogo que eu quero jogar, muito, mas o trailer não ajudou nada. Não. Se eu não visse o trailer, eu acho que seria até melhor. Eu ainda estaria mais hypado pra ele. É porque, assim, eu acho que a gente até falou um pouco disso. Eu não sei se eles pegaram os melhores recortes possíveis na Bethesda desse jogo. Eu acho que ele vai ser bom pra caramba. Vai ter uma escala megalomaníaca. Bonitão. Inclusive, até postei no Twitter recentemente que eu fiquei com vontade... Mil planetas, Mica. Mil... Dez mil planetas. Mil planetas. Mil planetas. Mil planetas. Não, não. Cara, é muita coisa pra fazer. Ou se é um momento que eu não conseguia jogar, mas eu duvido que o jogo seja bom. É, o Mass Effect, não sei se vocês jogaram o Mass Effect, mas é a melhor ópera espacial que existe, ó. Eu não joguei, eu vou jogar. Nossa. Mass Effect. Eu não joguei, eu não joguei, eu vou jogar.